Música Salve acelerados, bem-vindo a mais um Namureta com o Rubito. Eu tenho grandes emoções na minha vida, mas hoje entrevistar o meu irmão Max Wilson. Aquele cara que morou com, não comigo porque não era na mesma casa, mas a gente morou aqui. O que é? Um minuto daqui? Uns 300 metros daqui. Que prazer. Eu que agradeço o convite. A gente, assim, tem muita coisa que eu vou perguntar para o Max, para você que não conhece, mas eu já conheço. Eu já tenho coisa que, né, não tem como. Mas o Namureta com o Rubito sempre começa com a pergunta básica. O seu nome completo. O meu nome completo é Max Wilson Ferreira de Lima. Esse é o meu nome completo. Ferreira de Lima? Esse Ferreira eu não sabia. Eu até esqueço às vezes. E a gente, assim, a gente se trata como mano, né? Você tem o seu amigo em casa, aquele seu amigo que você curte, né? Assim, mas o verdadeiro significado de mano é isso. Por quê? O que a gente pode contar do que a gente teve de infância? O que a gente jogava na rua? Olha, eu acho que a gente teve uma infância privilegiada. Porque a gente tinha uma combinação de andar de kart, que era o que a gente mais fazia. E tá aqui até hoje dentro de um autódromo. A gente jogava bola, taco, andava de bicicleta. Tinha as mesmas namoradas. Tudo acontecendo naquela época. Essa história eu vou perguntar daqui a pouco. Então, não, vai ser que você corta. Mas assim, essa infância privilegiada, a gente morava aqui em Interlagos, a 200 metros do autódromo. Um bairro residencial. A gente andava nas ruas. O máximo que ia acontecer, de vez em quando, trombadinha, tentar roubar a nossa bicicleta. Que já aconteceu algumas vezes com a gente. Várias vezes. Mas assim, excelentes lembranças. E estar aqui hoje, quase 40 anos depois, batendo esse papo no autódromo, pra mim, vou te falar. É emocionante estar aqui. Me fala uma coisa. Como é que começou? Como é que foi o primeiro dia, aquele dia que você estava indo pro cartódromo andar de kart? Descreve a emoção e como que ele aconteceu. Eu ganhei um kart no meu aniversário de 11 anos. Meu pai, acho que nem sabia direito que era um kart. Ele deu um kart pra mim e deixou na minha casa. Colocou na sala de casa. Antes de eu andar de kart a primeira vez, o kart ficou na minha casa mais ou menos um mês. E eu queria andar, eu ficava sentado no kart, ele desligado na sala de casa. Mas aí, um belo dia, a gente foi até o cartódromo. E na nossa época, você lembra disso, e você começou mais cedo do que eu. Não é que nem hoje em dia que tem karts pra crianças. O kart da criança e o adulto era o mesmo kart. É. Então, eu nunca esqueço, quando a primeira vez que eu sentei que ligaram um kart, eu nem sabia pra que lado eram as curvas do kartódromo de Interlagos. E o kart falhando, andando devagarzinho com excesso. Uma hora acelerei, na hora que limpou o motor, eu achei que aquele negócio ia virar pra trás. Foi um coiço, eu tomei um susto. Mas é uma emoção que a gente nunca esquece. A gente pode viver 500 anos, é uma emoção muito grande. A velocidade, o cheiro da fumaça, naquela época do M50, daquele óleo dos tempos. E é uma experiência maravilhosa, porque o kartismo, não só como uma escola, mas a vivência com os mecânicos, as amizades que foram formadas naquela época, que duram até hoje, realmente é muito legal. Aquela prova em 1984, Rio de Janeiro, foi a sua primeira ou uma das provas iniciais do Campeonato Brasileiro do Rio de Janeiro? A minha primeira prova foi mais ou menos um mês antes daquele brasileiro, de 1984, no Rio de Janeiro. Vou falar da prova, talvez você lembre. Foi uma corrida em Campinas, que aconteceu um negócio muito interessante. Era uma etapa do Paulista, que quando chegou lá, não tinha ambulância. Então, todo mundo foi embora, inclusive você. Então, ficou eu e mais quatro desavisados lá. Falaram assim, eu tô aqui, eu vou correr. E eu cheguei na quinta colocação, que era a última, já saquei o troféu na minha primeira vitória e tava guardado até hoje. Então, a minha primeira corrida foi em Campinas, que, vamos falar, quase não valeu como corrida. E a minha primeira experiência mesmo numa competição foi no Brasileiro de 1984, no Rio de Janeiro. Foi lá que, naquela primeira vez que você me contou, que tava meio chovendo e tal, você saiu a primeira vez e tinha barro dentro e fora da viseira? Era lá ou não? Não era pra você ter contado isso aí. O que aconteceu aquela vez foi na corrida, já foi na prova, nunca tinha andado na chuva e começou a chover. Eu do jeito que eu vinha no seco, eu vim na chuva. Chegou no final da reta, eu rodei. E tinha areia na área de escape do Rio de Janeiro, entrou areia no meu olho, no capacete e tudo. Mas eu falei, bom, me empurraram na curva seguinte, eu rodei de novo. Me empurraram na seguinte, eu rodei e falei assim, ó, tem que ir mais devagar. Na quarta curva que eu fiz, eu fui tão devagar, meu carro disparou. Eu eventualmente consegui chegar no boxe, fui no banheiro, lavei o rosto, pus o capacete e voltei pra corrida. Então, foi essa a minha experiência numa corrida na chuva. Isso é competição raiz, né? É, mais raiz do que o terra, com tudo no tempo. E me conta, depois disso, você morou em Interlagos, como eu morei até quando eu tinha 20 anos, eu já tava no meu segundo ano de Jordan, eu morei em Interlagos. A tua vida em Interlagos foi também longa desse jeito? Porque depois eu fui pra lá, a gente foi se reencontrar lá na Europa e tal, mas Interlagos foi vida longa pra você? Foi, eu morei em Interlagos morando mesmo até eu ir pra Europa também. Eu saí de Interlagos, eu tinha mais ou menos 22, 23 anos quando eu fui pra Alemanha. A gente tem a casa em Interlagos até hoje, os meus pais nesse momento estão morendo em Itajaí, estão passando uma época lá, mas meus pais até um, dois anos atrás estavam aqui em Interlagos, então eu nunca perdi esse contato. Você sabe que na minha casa o tio Sérgio mora lá ainda, né? Lógico que eu sei. Então a gente é vizinho por completo. Não, toda vez que eu morro meus pais, eu vejo o tio Sérgio passeando com o cachorro ali, todo mundo. Aquela rua a gente se divertiu, porque assim, o Max morava mais ou menos na perpendicular, descendo um pouquinho e você lembra, na nossa infância, os filhos, os sobrinhos do Ed Sheever que vieram morar no beiço ali, do lado do João? Do lado, na esquina ali? É, na esquina, eu não sabia disso, não, não. Não lembra, eram os sobrinhos do Ed Sheever. Eu lembro de uma família sueca que morava lá, não lembra disso? Mas a gente passeou lá, brincou na casa, lá lá. Eu achei que você fosse se lembrar mais disso do que do Ed Sheever. Agora me fala, aí teve todo esse processo de kart. No kart, você teve sempre o apoio do pai ou ali, logicamente do pai, mas era pai trocinador ou desde ali você já começou a formular alguma coisa? Como que foi a passagem pro Fórmula, financeiramente falando, pra nós que sabíamos, todo mundo sabe, meu pai era dono de um material de construção aqui, do outro lado da rua, de Interlagos mesmo. Então, como foi pra você essa coisa? Meu pai conseguiu com amigos essa coisa toda, e pra você não deve ter sido diferente. É, pra mim aconteceu uma coisa até muito interessante. Eu corria de kart nessa mesma época, com essa mesma dificuldade, o kartismo é um esporte caro, a gente sabe disso, e meu pai fez tudo o que ele pôde fazer e chegou num ponto que eu não tinha, já tinha feito tudo, digamos assim, já tava na idade pra andar de carro e não tinha condições financeiras. Nesse momento eu pensei, bom, eu vou trabalhar com kart. Eu já tinha bastante experiência, eu acabei montando uma equipe, eu montei uma loja, e eu voltei a correr de kart pra representar, pra divulgar que eu tinha essa equipe, essa loja. E nesse momento aconteceu uma coisa muito, muito legal, que foi assim, uma das coisas mais importantes da minha carreira. O Keiko Pátio, não sei se você lembra do Keiko, eu não conheci o Keiko, o Keiko um dia chegou pra mim, bateu no meu ombro no kartódromo de Interlogas e falou assim, olha, eu tenho um menino que eu tô treinando, que ainda é da minha equipe, o nome dele é Zaqueu Morioca, que não sei se você lembra do Zaqueu. Ele tinha 11, 12 anos na época e o pai do Zaqueu queria que tivesse um professor pro Zaqueu, coisa que na época do kart, na nossa época, não existia. Não tinha muito, né? Não tinha praticamente nada. E resumindo a história, eu comecei a treinar o Zaqueu, o Zaqueu começou a evoluir, o pai dele tinha muita confiança em mim, tanto que eu levava o Zaqueu na minha equipe pra Argentina, pra fazer sul-americano, pra Goiânia, pra fazer corridas brasileiras e a Nápoles, por exemplo. E no final daquele ano, o pai do Zaqueu, eu acho que ficou assim, tão grato pelo que eu fiz ali, acompanhar o filho dele e tudo, ele montou uma equipe junto com o Keco de Fórmula Ford, então a minha transição do kart pra Fórmula Ford foi através dessa relação que eu fiz com essas pessoas e eles proporcionaram o meu início, digamos assim, na Fórmula Ford. E que ano a gente tá falando, mano? A gente correu quanto tempo de Fórmula Ford e depois fez o quê? Me dá uma... Eu saí do kart, meu último ano de kart foi em 1990. Dali pra frente eu tava naquela fase que eu já tinha 18 anos, eu fiz 18 anos em 90, já era pra ter vindo pro carro e não vinha, e quando foi em 91, 92 eu montei essa equipe e no final de 92 foi quando o pai do Zaqueu deu esse presente, que foi assim um diferencial muito grande na minha carreira, então 1993 foi o ano que eu comecei a correr de carro de fato na Fórmula Ford aqui no Brasil. Aí eu fiz Fórmula Ford aqui no Brasil e eu fui vice-campeão, no meu primeiro ano eu fui vice-campeão e era muito legal que a Fórmula Ford tinham pilotos que já andavam de Fórmula Ford há muito tempo, que é muito importante pra quem tá saindo do kart. Eu até comentei com o Dudu esses dias, ele falou assim, pô tio Max, na Fórmula 4 tem um rapaz lá que corre 3, 4 anos, ele falou assim, Dudu isso é bom, porque é isso que faz com que os jovens vão aprendendo. Então eu andei de Fórmula Ford... Quem ganhou nesse ano, mano? Cristiano da Mata. Cristiano da Mata. O Cristiano da Mata foi campeão, fui vice-campeão, eu tive alguns entreveiros com o nosso amigo Renato Russo. Renato Russo. Correu também, que era um dos experientes daquela época, e eu fui vice-campeão, depois eu fui andar de Fórmula Chevrolet no ano seguinte, aqui no Brasil ainda, na equipe que começou quando era a equipe do seu pai e do tio Carlão... Que tinha o Tony e o Alberi... Isso, começou com o Tony e o Alberi, e depois o Lolo, junto com o Carlão, fizeram lá uma sociedade, Carlão e seu tio, e eu andei nessa equipe, eu não fiz todas as etapas daquele ano de 94, eu acabei sendo vice-campeão e o campeão foi o nosso querido amigo Felipe Giafone. É um mundo que a gente vê os nomes, é muito interessante a gente falar disso, porque você está lá com o Coulter, por exemplo, o David Coulter, e aí como foi a tua infância, tal, não sei o que, ele fala assim, pô, na época do kart, eu competi com o Dario Franchitti, aparecem uns nomes que são nomes marcantes para nós, né? Nós amantes, assim, tudo que a gente fala é de automobilismo, então tem nomes que estão sempre frequentes, hoje Felipe Giafone, campeão da Fórmula Truck... Fez dupla comigo aqui na Stock Car esse ano, na corrida de dupla, e foi legal, porque o Felipe, nesse ano de 94, na última etapa, nós dois estávamos disputando o campeonato, e o Felipe deu uma cacetada em mim aqui no Laranjinha, quase arrancou a minha cabeça fora, a gente quase brigou, ficou uns dois anos sem se falar, e hoje somos muito amigos, é um cara que eu considero demais também, um grande amigo, correu aqui, tive a honra de ter o Felipe aqui no mesmo carro, então é o que você falou, a gente que está nisso há muito tempo, o mundo da volta, encontros e desencontros, tanta coisa acontece, é muito legal. Depois da Fórmula Opel, aí... Aí aconteceu o seguinte, eu andei, por incrível que pareça, na Fórmula 3 Sul-Americana, com seu tio Dárcio, que a gente está aqui hoje... Olha que legal, hoje a gente está aqui gravando esse mureta, que é tão especial, porque com o Max a gente não poderia falar em outro lugar que não fosse em Terlagos, Terlagos é realmente a nossa vida, para você que curte, que já viu a gente falando de Cidade Dutra, Javacoara, Suzano, Grajaú, a gente literalmente brincou com os nossos amigos aqui quando criança, então quando a gente fala subir no pódio, dominamos, Grajaú dominou, é essa coisa, então tinha que ser aqui, e a gente está num dia onde o Dudu está andando de Fórmula 3 com o tio Dárcio, então o tio Dárcio foi aquele que me deu, o pai do tio Dárcio me deu o meu primeiro kart, e hoje a gente está fazendo uma transformação, a minha voz está assim porque eu estou gripado, mas eu já chorei tanto, porque hoje em Terlagos está falando assim para mim, a gente já teve nossos contratempos, eu já te dei muita alegria, você já me deu muita alegria, mas hoje você vai chorar de alegria, porque ver o meu filho andando de Fórmula 3 e ter aqui um dos meus melhores amigos de toda a vida, de toda a infância, de poder vivenciar isso, meu pai estava aqui hoje, meu tio Sérgio estava aqui hoje, minha esposa, o Dudu, enfim, está todo mundo aqui, então é um momento muito especial, então para você é uma parcial do porquê estar aqui, então a Fórmula 3 Sul-Americana com o Dárcio. A Fórmula 3 na verdade foi muito interessante, a primeira etapa que eu fiz de Fórmula 3 no Sul-Americano foi com a Mir Nasser, tio do Felipe Nasser, ele tinha uma equipe, ele tinha na época o patrocínio da Caixa Econômica e ele achou que fosse renovar o patrocínio com a Caixa, acabou que eu fiz a primeira etapa, ele acabou não renovando e ali minha carreira tinha acabado, porque eu não tinha condições de correr, não tinha patrocínio na época e o Dárcio, em 1995, foi o primeiro ano da equipe do Dárcio e aconteceu uma coisa assim, para mim de Deus, chegou um piloto na equipe do Dárcio, fez a primeira corrida, não tinha andado muito bem, ele acabou e foi para uma outra equipe, só que quando ele fez a primeira etapa com o Dárcio, ele pagou três etapas de uma vez só, ele foi para outra equipe, não pediu dinheiro de volta e o Dárcio me falou assim, olha, aconteceu isso, a segunda etapa vai ser na Argentina, você quer correr? Eu falei, lógico que eu quero. E essa segunda etapa foi a preliminar de Fórmula 1 de 1995, em Buenos Aires, e eu acabei ganhando essa corrida. E aí eu ganhei e aconteceu um negócio muito interessante no pódio, o Willi Weber, empresário do seu grande ex-companheiro de equipe Schumacher, me convidou para fazer um teste na Fórmula 3 alemã, que ele tinha uma equipe naquela época, eu acabei testando naquele ano e acabei no ano seguinte correndo na Alemanha de Fórmula 3, mas foi uma coisa assim muito louca, porque se não fosse o convite do Dárcio, talvez... As coisas, né, elas vão se entrelaçando... Sim, e é naquela fase assim, entre fazer uma corrida ou não, é o diferencial de a sua carreira acabar ou dar continuidade, então assim, eu sou muito grato, primeiro de tudo, a Deus e várias pessoas que me deram oportunidades, como o próprio Dárcio, fez essa oportunidade para mim, foi um diferencial muito grande na minha carreira. Eu lembro um pouco desse momento meio de Fórmula 3, mesmo porque... Essa história tem que contar, né, mano? Não pode não contar a história lá da rua. Aqui nós temos para contar tudo. A gente ficou uns dois, três anos sem se falar, mais ou menos. A sensação foi que a gente ficou uns trinta sem se falar, porque você fez falta nessa época, mas a gente ficou o quê? Uns dois aninhos sem se falar? A gente ficou uns dois aninhos, mas quando a gente ficou sem se falar, eu no Cartola, você lembra um dia que eu vim, saí, saí atrás, você tirou o pé, daí eu fui passar, você foi atrás, eu tiro o pé e a gente deu umas portadas, você lembra desse dia? Eu não lembro, acho que eu deletei da minha memória. Nossa, demos muita portada, mas por que aconteceu isso? É íntimo, mas vou falar. Eu estava lá em casa e me falaram assim, o Marcos pegou sua ex-namorada. Não, a ex-namorada não era, era... Não, eu estava num tempinho e tal, né? Não, é que a movimentação era alta naquela época também, manter ali, saber quem era esse, quem era tu, era um negócio meio difícil, mas continua. E chegaram para ele e falaram para ele que ele, que eu já não estava mais namorando, então que... Que era a minha vez. E era a vez. É tudo uma história que é verdade, isso aconteceu de verdade com a gente. Se você estiver vendo, é de verdade. A gente está aqui na sensação de que para mim foi dito uma coisa, para você foi dito outra, e depois a gente só foi esclarecer isso depois de uns três anos. Isso. E a gente foi esclarecer naquele dia que eu te ofereci uma carona para montar naquele avião, não é verdade? Indo de Cambridge para Spa ou para alguma corrida de Fórmula 1, que nessa época eu fazia a Fórmula 3000, que é a Fórmula 2 hoje em dia, e uma vez você me convidou e a gente conversou nos ares sobre esse assunto. E estava eu e você só, talvez o Della Notch? Talvez o Della Notch, que era o Fred, que era o seu empresário na época. Mas para mim foi uma bênção poder falar, porque me fez muito mal, como deve ter feito para você, ficar sem se falar, dois amigos de infância, lutando pelo mesmo objetivo. Eu, de longe até, a gente tem essa coisa de ser humano, que eu sempre, quando você foi testar pela Williams, que a gente vai falar daqui a pouco, eu torci demais para que aquilo pudesse dar certo, porque eu conheci toda a sua luta de moleque e de coisa. Então, eu digo dessa fase da Fórmula 3 alemã, porque a gente estava ainda meio numa coisa assim, mas eu lembro de resultados por equipes mais ou menos, não eram ótimas, mas que te lançou para a Fórmula 3000, é isso? É, foi uma coisa muito interessante, porque nesse ano eu acabei indo para a Fórmula 3 alemã, o Willi Weber, que me levou para lá, acabou que no ano que eu fui, ele acabou vendendo a equipe, e ele vendeu para um cara que, assim, era um picareta. E acabou, eu fui para lá, a primeira etapa que eu participei eu ganhei, só que umas duas etapas depois eu vi que a equipe era muito ruim, que o dono da equipe era um cara que não era sério, e eu acabei indo para a Itália, correr pela Prema na Fórmula 3 alemã. Então, eu participava de um campeonato alemão por uma equipe italiana. E por que eu estou contando essa parte? Uma das etapas que eu fui para a Alemanha, eu já estava morando na Itália, e eu estava no avião e senti um cara do meu lado que eu nunca tinha visto na vida, todo fantasiado com roupa de corrida e tal, e a Fórmula 3 na Alemanha na época era preliminar da DTM, que naquele ano mudou de nome, virou ITC, porque deixou de ser um campeonato alemão para ser um campeonato mundial. Ele me conheceu ali no avião, ele trabalhava para a Brembo na época, e nessa corrida em particular eu acabei ganhando, porque na Fórmula 3 alemã todas as equipes eram motores. Ganhou quando precisava, hein, Manu? E quando choveu, porque eu andava com motor Fiat. O motor Fiat na época não era tão competitivo quanto o motor Opel. E eu ter ganhado com a Fiat, eu acabei recebendo um convite da Alfa Romeo para fazer um teste de DTM, para eventualmente, se eu fosse bem, participar da corrida do ITC aqui, melhor dizendo, a Quinter Lagos, que teve em 96. Eu estava aqui, eu vi aquela corrida. E aquela corrida foi um outro momento na minha carreira, porque naquele ano... Choveu também. Choveu. 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 Naquele ano eu nem consegui terminar o campeonato alemão de Fórmula 3, porque meu dinheiro acabou antes de acabar o campeonato, o dinheiro que eu tinha para fazer. E naquela corrida aqui, que eu fui convidado, acabou que choveu no grid, eu larguei na segunda bateria em nono, e choveu na hora do grid. Acabou dando uma olhada, a gente conhece um pouco mais o autódromo aqui, já tem mais experiência, acabei que eu fui para primeiro, eu quase ganhei a corrida e não ganhei porque o segundo, que era o Larine, que você conheceu muito bem, ele estava disputando o campeonato, mandaram eu trocar com ele, eu troquei e acabei chegando em segundo. Então foi um resultado para mim muito bom e com isso eu consegui outros patrocinadores para dar continuidade na minha carreira, que já foi para a Fórmula 3000 no ano seguinte. E aí na 3000 a gente ficou quantos anos? Eu fiquei três anos na Fórmula 3000, meu primeiro ano foi em 97, e quando chegamos no final de 97, a Williams, que tinha um piloto de testes que era o Bouillon, não, o que que era? É Bouillon? Bouillon, francês, né? Ele já estava na equipe há muito tempo e naquela época, como você sabe muito melhor do que eu, as equipes de Fórmula não testavam muito. E chegou no final de 97, a Williams queria contratar dois pilotos de testes, por algum motivo estavam desligando o Bouillon da equipe, e aí chamaram alguns pilotos que estavam em maiores, tendo os melhores resultados na Europa. Então pegaram três pilotos da Fórmula 3000, que fui eu, o Montoya e o Sui Ayari, que é um francês. Eu lembro dele. E pegaram o Minassian, que estava liderando a Fórmula 3 inglesa, que é um piloto que você deve lembrar também. Também. E desses quatro acabaram escolhendo os dois pilotos, que acabou sendo eu e o Montoya, então a partir de 98 eu virei o piloto de testes da Williams. E continuei na Fórmula 3000 também. E você acha que, assim, é tudo uma questão de momento e tal, mas a Fórmula 1 não aconteceu porque ela não tinha que acontecer, ou porque faltou uma aliança daqui e de lá? Olha, eu cheguei muito próximo de correr de Fórmula 1 na temporada de 2000. Quando eu digo muito próximo, eu acho até que você estava nesse teste. No final de 99, o Minardi, que era dono da extinta equipe Minardi, me chamou para conversar e falou assim, olha, a gente vai fazer um shootout no final do ano para escolher um piloto e você quer participar. Eu falei, quero. Achei até estranho na época, porque ele não me pediu patrocínio, dinheiro, não pediu nada. Eu também não tinha, então fiquei quieto. A gente foi para Jerez em novembro ou dezembro de 99 e os pilotos que ele chamou, na verdade, fui eu e o Fontana. O Fontana já tinha andado pela Sauber há alguns anos e tinha que ser um piloto sul-americano porque a Minardi, na época, era patrocinada pela Telefônica. E aí eu fui nos pilotos, quando acabou os dois dias de teste, quando acabaram os testes, ele falou assim, olha, você vai ser o piloto do ano que vem. Pode ficar tranquilo, eu vou mandar o contrato para vocês, foi em dezembro. Então eu voltei de lá com essa certeza. Já nem divulguei muito na época, falei, deixa estar tudo assinado e tal. E quando foi depois da virada do ano, ele me ligou dizendo que apareceu um piloto argentino, que era o Gaston Mazzacani, que você deve lembrar também. Ele falou assim, olha, ele tem um patrocinador muito forte, você consegue arrumar alguma coisa e você tem uma semana para me dar resposta. Isso era, sei lá, dia 5 de janeiro. Eu falei, olha, Jean Carlos, se eu vou conseguir alguma coisa, eu não sei. E uma semana, com certeza, não. Ele falou assim, bom, te dou uma semana para ver o que acontece. Acabou que passou uma semana, obviamente, não tenho tempo de fazer nada e a minha vaga na Fórmula 1 acabou ali. Foi nesse ano que eu fiquei, o ano de 2000, literalmente, sem correr, sem fazer nada, para não falar que eu não fiz nada, eu fiz testes para um carro que é participado às 24 horas de Le Mans e fiz alguns testes também de Fórmula 1 pela Michelin. A Michelin, naquela época, estava desenvolvendo um pneu para voltar à Fórmula 1 e acabou me chamando para fazer alguns testes, mas esse ano de 2000 eu não corri. Logo após veio a Fórmula Indy? Exatamente, porque nessa temporada, antes mesmo deu de 2099, eu já estava muito atrás, achava a Fórmula Indy muito legal. Mostra uma imagem aí do Max na Fórmula Indy. Para mim, o mais interessante é que no primeiro dia de treino em Texas, aqueles 24 graus de banking lá, você estava lá naquele dia onde todo mundo estava ficando enjoado, vomitando, passando porque eles fizeram o cálculo totalmente errado. Totalmente errado. É uma pista que era muito rápida e muito curta, você andou lá depois, mas os carros daquela época, os carros eram até mais fortes do que os de hoje em dia, então acabou que a corrida foi cancelada. E na inauguração... Porque todo mundo ficava tonto, né? Imagina aqueles caras grandes com um centro de gravidade mais alto, mano. Nós ainda não, né? A gente demorou um pouco para ficar enjoado. Mas acabou que em 99 eu tinha ido em umas duas, três etapas de Fórmula Indy porque eu falei, pô, isso aqui está muito legal. Foi na época que a gente assistia as corridas lá na sua casa, em Cambridge, comendo pizza. É isso aí. E aí eu fui em duas, três etapas. É a época do Quach. É a época do Quach Zagallo. O nosso amigo Bruno Junqueiro uma vez chegou, foi direto na coisa, na pizza, estava falando... 98 na seleção, Copa de 98. Copa de 98 assistindo e tal, ele falou assim, sabia que o primeiro nome do Zagallo era Quach? Que apareceu na tela. Coach Zagallo. Coach Zagallo. Coach Zagallo. Mas o inglês do Bruno, 20 anos depois, também não melhorou muito de lá para cá. E aí? Aí depois... Eu fui em 99 assistir algumas corridas, conversei com algumas equipes na época. E na temporada de 2000 que eu acabei não correndo, uma dessas equipes, uma dessas equipes não, um pessoal que estava montando uma equipe me ligou e me convidou para correr de Fórmula Indy lá. Então no segundo semestre eu acabei me mudando da Inglaterra para os Estados Unidos e mudei para Chicago, onde era a base dessa equipe, e no ano seguinte eu corri de Fórmula Indy. E foi um ano só? Foi um ano só. Chegou no final desse ano aqui, de 2001, a equipe que eu andei fechou. E naquela época foi o ano que a Fórmula Indy e a IRL estavam numa situação muito difícil. Então várias equipes da Kart, que era a categoria que eu participava, estavam fechando. E aí eu que estava tinha um ano só na categoria, tinha um piloto com muito mais experiência do que eu, com dificuldades de arrumar equipe. E acabou que no final daquele ano aconteceu um negócio ainda mais louco do estudo. Eu vim para cá, para o Brasil, para o casamento do Nonô Figueiredo. Eu fui padrinho do Nonô e eu estava na casa dos meus pais, eu morava nos Estados Unidos nessa época. E um dia eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, olha, ligou um alemão para você e deixou um número aqui. Quando eu peguei o número e vi o código do país, 61, eu falei, pô, da onde quer, na Europa não é esse lugar. Aí eu liguei para o cara, bom, resumindo, esse alemão, que não era alemão, era austríaco, estava... Ele me falou, olha, Max, estou trabalhando numa categoria muito legal, um campeonato muito forte, muito bom, muito isso, muito aquilo. Eu falei, tá, mas que campeonato é esse? Aí ele falou assim, a V8 supercar australiana, que eu conhecia praticamente nada dessa categoria. Aí ele falou assim, você não quer vir aqui conhecer? E eu falei que eu ia como se a Austrália fosse... Aqui do lado. Aqui atravessar a ponte. E acabou que eu fui. Passou uma semana, eu fui para a Austrália e assim que começou a minha carreira na Austrália. E daí foram três anos? Quase sete. Sete anos? Sete anos. Só você foi lá umas cinco vezes. Então, é verdade. Eu tinha a sensação de estar falando para você, mano, não vamos para o Brasil, isso aqui é bom, tua vida está boa. Você está surfando aqui no meio dos tubarão. Desviando de tubarão, é verdade. Você lembra? Um dia, os pés rapados de Interlagos, ele falou assim, vamos ali no mar e tal, não sei o que. Amigão, demorei trinta e oito minutos para passar a arrebentação. Eu e nosso amigo Xavier. Chachá. Quando a gente chega lá no coro... Mas o que é essa redinha aqui? Não, essa redinha é para segurar tubarão. Eu nunca vi o Chachá sair andando. Parecia Jesus que ia escorrer em cima da água. E nunca nem tentou ficar de pé. É, mas... Ele chegou lá, rapaz, bater no peito e coisa. E a gente chegou e ele estava sentado na areia. E aí, Chachá, o que aconteceu? Nasci de novo. Foi. Teve um ataque de tubarão lá em 100 anos e ele achou que fosse acontecer naquele dia. Mas é que eu tive essa sensação porque eu sempre... É, mano, o ataque é muito legal. Quero morar aqui, mas tenho saudade do Brasil. E tem essa coisa, né? Quando você mora na Austrália, no Japão, você liga para o Brasil. Lá é de noite, aqui é de manhã, os humores estão diferentes. Não está, né? Não acaba... E você que morou ainda mais tempo fora do que eu. Naquela fase, assim, primeiro eu já estava há algum tempo pensando assim, pô, já estou há 12 anos fora do Brasil. Muito grato a isso, toda essa experiência, a oportunidade de conhecer lugares, pessoas, tudo. Mas ao mesmo tempo, você está longe da sua família, você vem aqui de férias, passa poucos dias. E eu já estava meio balançado para tentar voltar para o Brasil. E na temporada de 2008, literalmente uma semana antes de começar a temporada de 2008, que eu não estava nem planejando ir voltar para o Brasil, a equipe que eu estava fechou. O dono da equipe que eu andava, na verdade, ele era dono de uma financeira. 2008 foi o ano da crise daquele ano. E a equipe fechou de uma hora para outra. Eu peguei e voltei para o Brasil. Eu falei, ah, fechou, não tenho mais onde andar, porque não tinha vaga mais em lugar nenhum. E quando eu cheguei no Brasil, uns dois meses depois que eu estava aqui no Brasil, isso foi mais ou menos na metade de 2008, eu acabei recebendo um convite para iniciar na Stock Car, na temporada de 2009. Já com a Eurofarm? Já com a Eurofarm. Essa sim é uma... Essa parceria... A gente está em 2018. Isso começou há 10 anos atrás. Olha lá, que legal. E assim, para mim está sendo uma experiência maravilhosa, porque não só de ter uma relação com uma equipe de tanto tempo, que você acaba... Transpassa qualquer coisa profissional. Você vira amigo, você vira família, exatamente. Você cria vínculos, laços ali, que a gente nunca pensa que vai ter isso na nossa carreira. No automobilismo, como qualquer esporte, a competição, a pressão, é muito mais o ambiente para ter desavença do que para você fazer amizades. Então, assim, está sendo uma experiência muito legal. E sem nenhuma demagogia aqui, tanto tempo depois de estar competindo com pilotos como você, que é um grande amigo, mas sou seu fã também por tudo que você fez na sua carreira. Pilotos como o Zonta, que eu corri de Fórmula 3 aqui contra ele, e tantos outros, e fora essa geração nova que estão aí dando trabalho para a gente, em todas as etapas. Então, realmente está sendo uma experiência, não só profissional, mas uma experiência de vida, uma realização muito grande por tudo que a gente faz ali, do muro para lá dentro do carro, mas do muro para cá também. Eu sempre valorizei muito essa parte pessoal. Olha o CG. Não, é turuna essa. Isso é turuna? É muito legal. O Marco sabia mais das motos do que eu. Mano, eu queria te agradecer. Queria dizer para você que o sonho ainda deu correr de dupla com você lá naquele batuste dos V8 australianos. Vamos fazer isso acontecer antes do fim da carreira que está aí. Falta aqui mais uns 40 anos para a gente reposentar. Quando eu saio do carro é só você botar o banco um clique para frente só. Quase dois. Cara, eu acho que para você, para você que é fã do Acelerados, para você que gosta de coisas, olha que história legal. A história de alianças, de amizades, a gente pode não ter aquilo que a gente mais sonha, mas as coisas vão acontecendo, porque elas têm que acontecer. A história do Max é linda por isso, porque ela não ia mais acontecer e de repente alguém ligou, que alguém falou e ele foi mudando de país e sempre tendo prazer. E hoje eu tenho a graça de estar aqui, meu motorhome parado na pista, para a gente fazer o nosso churrasco, para a gente ter uma vida social, até mostrar quantos pilotos eu já consegui levar num churrasco daquele, uns 15, 16? Todos. De quem nem falava. Não, exatamente. E fora de tudo, o que você está falando dessas coisas, conquistas pessoais, essa relação de amizade, chegando no motorhome no final de semana de corrida, está dando risada com os nossos concorrentes. E para fechar, a gente se conhece há 35 anos, quase 40 anos. 40 anos depois, a gente está aqui em Interlagos, vendo o Dudu treinar de Fórmula 3. Ver a emoção, assim, esse eu fico emocionado e imagino você como pai, a Silvana está aí também, o Darcyão, seu pai estava aqui. Você fala assim, quais são os highlights da sua carreira, da sua vivência no automobilismo? Você pode ter certeza que esse dia aqui está sendo muito especial. É, valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu, meus acelerados, valeu demais. Namureta com o Rubito. Aquela corrida do ITC, você estava com uma Alfa, e era uma Alfa B, né? Era um carro do ano anterior e tal, não era um carro... Não. Então, quando choveu, eu lembro de torcer na TV, essa corrida foi muito emocionante, cara. E a outra coisa é que eu levei anos, a gente começou... Eu sempre tenho cuidado quando eu falo isso, para não chamar eles de velhos, né? Mas você é 7'2 também, né? 7'2. Então, são 10 anos de diferença, o que significa que eu cresci torcendo muito por vocês dois. Só que naquela época, pré-TV, internet e tudo mais, era muito na revista, né? E eu tomei um choque quando eu vi a primeira foto do Max Wilson, porque durante anos eu achei que você era japonês. Porque o seu carro de Fórmula Ford era a bandeira do Japão. É por causa do Zaqueu. É então, mas por que o cara corre do Japão? Só pode ser japonês. É a primeira vez que eu vi, opa! É, é, é. Uma história maravilhosa, mas tudo que eu fiquei mais surpreso é que você já tem 45, ele parece. Ele foi de frota, mas você tá conservado. Ele foi de frota. E o seu mesmo tá em TS, ele foi de frota. É verdade. Ele tá mais conservadinho. Mesmo demais. Ele deve ter dois meses mais novo só. Não, puta, que do caralho. Mas é isso que você falou, veio acontecendo e tudo, muito legal, cara. Foi o nosso melhor amoreta. Pra quem é fã. Obrigado, mano. Valeu, mano.